Lembra do dia que chegaste de massinho Agora não dá mais pra voltar Teu amor, minha vida mudou É hora, eu vou me declarar Teu amor, já me amou, estou Agora não dá mais pra voltar Teu amor, minha vida mudou É hora, eu vou me declarar Teu amor, já me amou, estou É seu grande amor É seu grande amor Quando descobri que ninguém me amava assim A emoção logo invadiu meu coração, Senhor Fiquei sem reação, parecia até sonhar Agora não dá mais pra voltar Teu amor, minha vida mudou É hora, eu vou me declarar Teu amor, já me conquistou Agora não dá mais pra voltar Teu amor, minha vida mudou É hora, eu vou me declarar Teu amor, já me conquistou Agora não dá mais pra voltar Teu amor, minha vida mudou É hora, eu vou me declarar Teu amor, já me conquistou Agora não dá mais pra voltar Teu amor, minha vida mudou É hora, eu vou me declarar Teu amor, já me conquistou 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 Legenda Adriana Zanotto